e eu falo galera é com soft na área mas trazendo para vocês mais um vídeo aqui mano de vlog não já deixa seu joinha para apoiar a série se inscreve no canal ativo sininho para ficar por dentro de todo o conteúdo porque hoje a gente vai trazer para vocês uma paraty 1994 de um jeito que vocês nunca viram antes por fora ela tá assim é aparentemente né por fora olha a palataria dela tá toda ok eu vou mostrar uma coisa para vocês tô com a chave dela aqui olha só ela está ligada rapaziada na chave dentre outras coisas entre todas as tecnologias que ela tem uma delas é você ligar na chave se você quiser ligar o ar condicionado direto você também liga e eu acho que hoje o áudio tá perfeito para vocês fizemos um investimento aí né um investimento a produção tá aí com a gente tá sabendo investimento ela tá aí até mais feliz que eu acho que o áudio que eu acho que tá bacana para vocês arregaço joinha só para você ver como é que nossa ó vou desligar vou desligar ó você acha que uma paraty 1994 tem isso aí na sua região pois é fora que ela liga aí ela liga e desliga sozinha a história por trás desse carro é maravilhosa e a gente vai mostrar para vocês hoje na íntegra então deixa o like galera estamos aqui na king de sonho acessórios e vou mostrar para vocês o dono vamos contar um pouco mais da história da paraty e eu trombei aqui com um atleticano meu querido aí olha só você vê como é que é seu nome? Carlos Carlos o Carlos mano conversando com ele a respeito de futebol perguntei para ele qual é o time que vai ser campeão do brasileiro? bom eu acho que o Atlético tem capacidade mas tem que tirar aquele técnico lá né que tem capacidade de ser campeão mas precisa de um grande desempenho da do elenco né do elenco para ser campeão Fabi tava mexendo nesse carro aqui sumiu olha lá ó foi lá para dentro olha lá foi lá para dentro tá correndo tá correndo vou mostrar para vocês as naves que tem aqui ó tem um Lancer Manerex olha você liga só no Lancer Lancer GT tô metendo a mão nem sei de quem que é o carro já meto a mão sim na cara de pau velho olha o meu parceiro meu camarada ali ó Fabi manda um salve para a rapaziada tamo junto aí ó Fabi o Fabi tá correndo de mim gente porque eu falei que eu precisava que ele contasse a história da Paraty muito né beleza é o melhor do beleza é o melhor o melhor de BH é isso aí o Fabi que é o proprietário da Paraty a gente tá esperando ele acabar de trabalhar aqui na quem são acessórios para a gente começar a filmar e mostrar para vocês tudo que foi feito enquanto isso a gente tá aqui né Fabi galera estamos aqui com o Claudinei não é isso isso Claudinei rapaziada contou para a gente que ele tem um Opala maravilhoso que eu vou mostrar para vocês na foto né Claudinei que opala lindo e ele falou que não tá podendo mais andar no carro por conta né de uma debilitação e a gente vai saber um pouco mais da história dele muito prazer viu Claudinei prazer tudo meu mano nós vamos lá gravar esse Opala dele viu é o próximo vídeo já chame já o próximo vídeo Opala é que ano mesmo sete e meia sete e meia rapaziada uma Paula sete e meia e o senhor assim chato com o carro não é chato chato muito chato talentinho toda a semana é pouco talentinho toda semana exatamente olha a companhia é cobertor e lona cobertor e lona aí tira para dar um rolezinho no sábado exatamente volta de carro novo e torno é guardar aguardar é uma relíquia é uma relíquia mano eu tô assim aí ele falou que tinha esse carro e tal e eu aí ele falou assim mas eu não posso andar eu fiquei assim porque você pode contar para a gente a história devido um problema que eu tive de coluna né é não mais conta daquela daquele formigamento exatamente veio e começou da da perna e foi uma situação muito delicada na realidade a situação toda ela se ligar da coluna onde eu trabalhando eu já tive várias vezes lá no hospital inclusive eu queria estar no doméstico várias vezes e ninguém conseguia achar a situação do problema do problema e quando veio a situação do problema foi quando eu já me deparava já com a situação já avançada foi onde eu fui subir meu caminhão e acabei me desequilibrando aí para onde eu fui realmente direto para o hospital eu era caminhoneiro no caso isso exatamente é caminhoneiro quando de entrada no hospital já foi a coisa que ficou mais mas tem mais séria né não é onde eu já tive que ir de imediato para sala de cirurgia fazer a operação na cervical que foi a operação de medula medula mesmo da coluna e o senhor ficou impossibilitado de fazer o que no carro manual vamos mostrar o Civic dele adaptado aqui gente é só só é galera estamos aqui dentro do carro do Claudinei né e agora o senhor vai me explicar como que funciona o que que acontece a funciona a funciona da cidade determinada situação é aqui eu me acelero puxando automático para trás ele acelera quando eu solto empurrando para frente ele freia ele freia chegando no sinal um exemplo o trânsito engarrado tem esse botão aqui que automaticamente ele para para mim tirar ele do automático é simplesmente dar um toque para frente pronto já tá desconectado é só acelerar entendeu então por causa dessas debilitações infelizmente eu vou ter que dispor do Opala um carro assim gostoso é quem tem sabe e gosta nós vamos gravar ele a mais assim vamos assim vamos é por essa situação com os outros que eu tive estar a bordo desse carro né desse carro é mas também é um carro bom né gente não sabe é um Civic que ano ótimo 2009 2009 2009 a sua tela é gigante foi então é um carro excelente isso aí não resta dúvida não resta dúvida e o que que o senhor trouxe ele aqui na King Son e acessórios hoje ah tá na realidade o que acontece é porque eu pintei o retrovisor né então tive que desmontar ah tá uma coisa desmontada então aí o rapaz tá montando de volta exatamente é lugar de confiança né é lugar de confiança King Son e acessórios se falar que veio pelo Microsoft tem desconto King Son é King Son King Son então não resta dúvida não resta dúvida não tem na carteira do show que o senhor tava falando exatamente a BH a BH a BH o frear e o acelerar e o outro é a caixa automática então o carro tem que ter esses três aos três componentes exatamente esse aqui é um dos é o D ou é o esse eu é esse é o é e esse é o H que tem que ser a caixa automática a caixa automática então se o senhor for pego dirigir no Opala tá se eu vou pedir no Opala eu tenho uma multa o senhor tem que pagar uma tem que pagar uma multa e no lugar que ele não pega é bom cá se eu não tiver com um motorista é que pode dirigir um carro normal o carro ele é revocado Nossa tá vendo e pontos na carteira tem pontos na carteira também na carteira vixi então sim gente ele tá proibido de andar no Opala anda se andar porque não pode verdade verdade então gostaria de agradecer imensamente o Claudinei sobre as explicações que ele deu porque eu não sabia que dava multa se ele andar num carro que não não é a multa da Reboque e dá conta na carteira você vê multa Reboque ponto na carteira gente lá também esse Civic é o que ele tem que andar e a louco também é obrigatório é obrigatório é necessário tem também é a gente tem também um cartão para parar na vaga de deficiente também de deficiente tem tenho nenhum documento aqui não exato aí tá vendo é um documento não precisa dar zoom nele para ele estar apto para pagar onde o carro é revocado menos você sabia disso deixe nos comentários agora nós estamos atrás do Fabinho gente muito obrigado o próximo carro vai ser o dele vocês podem ficar despreocupados tá o Paulo a gente tem um contato e a gente vai lá gravar a gente vai ser muito bem-vindo né não com certeza é Fabinho finalmente nós estamos aqui né meu parceiro nós estamos aqui na Paraty top de linha do Fabinho a gente vai parar ali para vocês terem mais ou menos uma noção de como que ela tá e me conta tudo que você mexeu nela meu parceiro mexer tudo mano a única coisa que falta mexer assim é as rodas né que eu tenho que restaurar as rodas original em você tem que restaurar restaurar e o dono de loja só deixa por último que o som é normal tem que mas também você vai colocar alguma coisa aqui bem vou colocar o original dela de época vou fazer adaptação com o Bluetooth né Quanto por cento ela tá assim a 94 se o cara fosse comprar não não tem preço não eu tô falando assim em 94 se o cara fosse comprar na na concessionária ele achar uma igual essa não sei sem os braguenagem que você colocou ah não 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 acha não né Fabinho nós sabemos que assim a gente acha mano as Paraty só que a história dessa Paraty para mim faz ela se tornar muito especial tá legal e se você conseguir contar com as suas próprias palavras a história dessa Paraty para galera eu ficaria agradecido assim se você conseguir então essa Paraty era do meu tio né que ele faleceu ano passado antes dele falecer no ano passado mesmo ele tentou me vender ela eu não tava nas condições de poder pegar eu tava com outro projeto aí a gente teve essa infelicidade era um tio que eu considerava como um pai né Tipo assim fazer tudo por nós é aí ele acabou que ele falou que antes dele falecer ele vendeu passou para um vereador que é amigo da família lá de ouro preto vereador é vereador o Mersinho e a Paraty sumiu foi ficou com ele lá tava dando com ela na rosta quando eu fui buscar tava tinha milho lá dentro dela atrás vai né pintura tava queimada aí eu ainda tô nessa restauração dela ainda é aí um outro tio meu encontrou com esse vereador e falou que eu tinha muito interesse em comprar ela eu tinha um valor sentimental em cima dela a verdade eu falou senão pode vir buscar amanhã ela é sua eu falei o preço e tal eu não falei não e o preço quanto você quer nela aí nada de me falar para você não só vem cá busca ela a gente vê a tabela que você tem que fazer e tal a gente combina e tal não pensei duas vezes e fui mas vendeu para você na faixinha ou não ele não viu seu valor emocional então ainda bem que nós não é emocional né igual ele falou 15 comprar por 15 mas você fala comigo 25 30 eu tinha morrido né eu fui para comprar né aí acabou que eu consegui pegar ela e tô aí desde o ano passado restaurando ela aos poucos e para quem não acompanha gente o Instagram do Fabinho eu conheço Fabinho há oito anos de idade eu falei assim todo vídeo que você participa e assim é ele pegava ela para construir lá né o Fabi era eu sei ela e mano eu conheci o tio amigo dele então isso para mim também foi muito emocional de saber que ele conseguiu depois do rolê você lembra que você falou seu mais eu achei ela tá lá no vereador não sei aonde de um vereador eu achava que era um prefeito mano se você também eu acho que essa história serve muito de inspiração alguém que tá lá com seu carrinho lá sabe às vezes né mano seu pai faleceu alguma coisa do tipo seu cara tá lá cuida mano cuida né não faz virar parte de você que eu acho isso muito interessante mas conta aí que você fez detalhadamente a fiz muita coisa tem que ajeitar bastante coisa ainda eu coloquei provisório tal o zoião ainda não é original não é acerta somente os farol tem que eu ainda tem que trocar isso falta polir vamos vitrificar ela ainda é essa daqui é a pintura que você pegou com o seu velho aqui nessa pintura eu fiz com o vereador repintado e esse bagageiro é maneirão e velho eu já vi alguém hoje colocar mais que usam aí eu fiz esse bagageiro nela aí agora faz ligar direitinho aí porque a última vez que eu tentei parece que eu deixei o motor de arranque mas não faz o farol ligado ela tem uma peça ó tá legal e faz de novo faz de novo vai de novo potei isso é muito da hora tá ligado eu vou desligar o alarme mostra o alarme aí ela liga pelo controle que doideira mano eu eu viajo nisso mano eu viajo eu viajo é muito mas é grande é isso não vem na kingson mas a ignição original chave original preservada funciona na chave tudo não coloquei um adaptador nada só a partida pelo controle e vamos aqui dentro agora chega e o ar-condicionado dela funciona ela pode entrar aí você tá de sacanagem eu 94 rapaziada peraí que eu vou fazer o teste né mano eu não tô botando semana que o ar-condicionado tá de sacanagem que isso funciona ui é lá né produção passa pega aqui produção nem da sua bm produção é desse jeito aqui ó ó ó gelou gelou que mais que ela tem direção hidráulica isso é tudo original dela esse painel azulzinho para essa aqui produção esse painel azulzinho ele é original final da banal dela caramba que bacana top demais tem mais algum opcional secreto não não é cara de época né uma cara de época não vai muita coisinha não que doideira galera vou finalizando o vídeo por aqui brigadão fabio para contar seu emocional agora todo mundo aqui vai ver essa parada vai saber da sua história mas você tem um carro aí que era que a gente grave o link vai estar na descrição aí o e-mail também vai estar aparecendo na tela muito obrigado pelo acesso que você acha da história você também tem outra história parecida comente aí estamos juntos forte abraço para vocês e valeu